Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, então, hoje finalmente vim trazer o tour pelos meus perfumes. Quem não viu, já saiu o vídeo aí de toda a coleção dos body splashes e dos hidratantes também. Os meus perfumes ficam neste armário multiuso, o mesmo armário que ficava antigamente no primeiro tour que eu fiz aqui pra vocês. O primeiro vídeo do canal foi da minha coleção, né? Eu lembro, foi da minha coleção pra vocês. Então, quem não viu, quiser dar uma olhadinha, o vídeo é bem estranho. Pessoa, né? Não tinha... tinha muita vergonha ainda de gravar, enfim. Agora eu vou mostrar tudo como está pra vocês, não vou me delongar sobre os perfumes, sobre cada um deles, tá? A gente vai ser só mostrando mesmo a coleção pra vocês. Enfim, tem muitos vídeos aí no canal, vários temas, várias coisas onde eu mostro tudo. Tem vídeos, inclusive, de coleções, né? De alguns perfumes, a coleção do Boticário, da Natura. Eu acho que é um pouquinho mais antigo, né? Chegaram outras coisas, mas aqui vocês vão ter uma ideia de tudo. Então, eu vou virar vocês aqui e vou mostrar tudinho, tá bom, gente? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Bom, amores, eu vou tremer, né? Vou abrir aqui pra vocês e vou começar lá da primeira prateleira de cima, tá? Lá atrás eu tenho os da Rino Day, que são o Grace Midnight e o Grace La Rose Sublime. Aqui eu tenho o Eudora, tá? O Diva Nui, o Diva por Natureza, o Prelude S Blanche. Tenho ali atrás o Aureen Gold, tenho esse pequenininho aqui que é o Kismi Nude Autoral, o Kismi Cabernet e o Eudora Unique. Aqui também eu tenho as colônias da Febo e esse Tabu. Tenho o Jequiti, tenho esse do Lua Santana. Ali atrás, pra vocês, tenho o Ana Furtado Radiante e o Ana Furtado Tradicional. E aqui ficam os poucos importados que eu tenho. O Cuba, Pink Sugar, o meu perfume da vida, é aquele ali atrás, o Happy Flour. Lá no Itressor, o Fantasy, o Private Show da Britney Spears, esse Amor em Mio, eu love you, que é super baratinho. E o meu Angel Muse, né? Que é perfeito esse frasco. Enfim, na prateleira de baixo, eu tenho os do Boticário, tá? Lá atrás tem o Linda, tenho os Glamour, o Glamour do Just Shine, o Glamour Tradicional. As Amfras eu tenho o Ani Sweet e o Neo Aqua Fresca. Lá atrás eu tenho o Egeo Choque, o Egeo Dolce, o Insensatez, o Capricho Be Myself, né? E o Coffee ou Mandu. Flornatas eu tenho o Cerejeira em Flor e o Rose. Aí aqui na frente eu tenho o Elisee Tradicional e o Lily. Também tenho o Intense Ops. Do ladinho aqui, tem a minha coleção de perfumes da Tia Re, que é uma coleção muito especial pra mim. Lá atrás fica um Zé de Comer, tem o Sugar Baby, iogurte de morango. O Choco Menta, o Maçã Verde, o Chocolate Branco, o Petit Gâteau, o Sorvete Napolitano, que é um Chodol. O Banana Flambada, é o meu amor. O Soul Sugar, que é inspirado no Pink Sugar. Tem esses dois de bolsa. Esse aqui é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane, que tá acabando. E tem esse aqui, que é da linha própria, o Afrodite, tá? Aí eu tenho esse da linha própria, que é a Doce Jardim Indiana, que é perfeito. O Oman, inspirado no Oman de Ralph Lauren. O inspirado no Bombom. Esse aqui é o inspirado em Yes I Am. Tem os inspirados aqui no Rouge Royale. Tem o Scandal à Paris. E esse aqui é o Miss George Cherie, tá? Então, aqui, coleção Roboticário. Coleção da Tia Re, lá em cima, aqueles que eu mostrei pra vocês. Aqui embaixo, gente, tem uma coleção tumultuada. Que tem Natura e Avô. Da Natura, lá atrás, eu tenho os meus Criscas, ó. Tem o Crisca Tradicional, o Crisca Jeans, o Crisca Choque, o Crisca Mania e o Crisca Drama. Aqui do ladinho, eu tenho os essenciais. Lá, por último, o Essencial Estilo. Tem o Essencial Elixir, o Essencial Wood e o Exclusivo Floral. O Mor, eu tenho o Curtidas de Humor, o Química de Humor, o Meu Primeiro Humor e o Mor de Salto Alto. Aí, da linha dos Lunas, eu tenho o Luna Rosé, o Luna Radiante e o Luna Intenso. Tenho essa miniatura do Kayaka Aero. Tenho o Ilia Duo e o Ilia Secreto, o Toxipink, Biografia Desperte. Logo atrás, tem o Assinatura e, mais atrás, o Inspire. Tenho também o Nascenses. Das Águas, eu tenho o Jabuticaba e o Flores Delicadas. Lá atrás, tem o Lua. Mais atrás, lá, tem o Ecos Castanha, gente, que tá bem escondidinho, né? Ali. Tem esse descontinuado aqui, que é da linha Ilimitada ou Energia. E tem o Revelar, tá? Vamos pra Avô. Na Tour, inclusive, Avô, temos parceria aqui no canal com a Ana Paula, onde, né, vocês têm desconto lá no espaço dela. O link e os cupons estão aqui no box de informações. Avô. Luminata Tradicional, Petit, Atitude B, Her History, tem esse Little Black Dress, o Imari Elixir, dos Faroes, o Infinity, o Rebel, o Tradicional e o Gold. Lá atrás tem o Por Blanca Noite e o Por Blanca Tradicional. Aquelas do Avon Cristal é o Sweet Honest e o Toque de Amor. Tem o Luisa Brunet, lá atrás, o Tradicional E, o Tradicional esse aqui, e o By Luisa, da linha Mulher e Poesia. Então, eu tenho o Garota de Ipanema, o Elogios, Descontinuado, Luz dos Olhos Teus, Doce Balanço, Descontinuado e o Morena Flor. E eu tenho o Surreal Island. Então, esses aqui são os meus perfumes da Natura e Avô. Natura são a coleção que eu mais tenho perfumes, tá, gente? Tem muito perfume da Natura aqui. Então, eles estão bem, bem, bem grudadinhos, né, lá atrás. Vou ter que dar um jeito nisso. Passando pra prateleira de baixo, tá, gente? Aqui eu tenho alguns inspirados. Lá atrás, olha, gente, aquele com os frufruzinhos, é o Eau de La Vie, da New Brand, que é inspirado no La Vie Belle, tem o Light, da Ciclo, que é inspirado no Light Blue, né? Esse Kemi, o Délice aqui, da Kemi, é inspirado no Bombom. Esse maravilhoso da In The Box é inspirado no Scandalous. Lá atrás, o Candy, da Nuance, é inspirado no Pink Sugar. O Flame, que é autoral da Nuance, maravilhoso. O Melquise, da Ciclo, né, inspirado no Good Girl. Estes da La Vie, o Fleur de Femme, que é inspirado no Poison Girl. E o Golden Womo, que é inspirado no C ou C de Cloé. Esse Unicórnio Pink, que eu não sei se ele é inspirado em algum. Aqui ficam os dois que eu tenho da TB Cosméticos, maravilhas! Sonhos de Algodão e o Cheiro de Infância. Atrás tem alguns da Odemalu, tem o Cupcake, o inspirado no Egeodout, lá atrás, os maiores. Aí, pequenininho, eu tenho o inspirado no Ansolance, o do inspirado no Alien, e o da linha própria, Chiclete de Morango. Lá atrás, ainda, gente, eu tenho os da Paris Elysées, que é o Billy Woman Love, o Sexy Woman Night e o Sexy Woman. Pink Sugar, Hypnose e Chunchu Sexy. Na frente, eu tenho o Romântica e Glamour, que é inspirado no C de George Armani, e o Black Caviar, que é inspirado no Armani Coat. Aqui na frente, eu tenho esses dois, da Parfum Marie, o Saragossa, que é inspirado no Love Cloé, e o Monty Reis, inspirado no Dow de Gabana Dewan. Da Terra, gente, eu tenho o Aifa e o Mitani, que estão aqui faz tempo, né? Que é o Mitani, é do My Burberry, e o Aifa, do Black XS. Então, esta, esta, prateleira aqui. Gente, eu tô ofegante. Vamos parar de baixo. Embaixo, gente, eu tenho todos os perfumes da Tipos, tá? Desse lado de cá, eu tenho toda a linha Candy. Lá atrás, tem o Massa do Amor, o Melancia, o Chocolate, o Chocolate Branco, Prestígio, Marshmallow. Aí, tem também o... Gente, fica difícil mostrar pra vocês aqui. O Café com Creme, esse aí é o Sensação de Morango, aqui na frente, Petit Gâteau, Frutas Vermelhas, Chocolate com Canela, Pequeninhos, eu tenho o Morango Chutili, e o Chiclete Tutti Frutti. Pra cá, são os inspirados, né? Que tem muitos. Eu vou falar pra vocês o que eu tenho. Do La Vie Belle, lá atrás, do Angel Demon, do Chance, da Chanel, Tom Miguel, Flower Bomb, Olympia, C8, Lady Million, Angel, 212Vip e Flower by Kenzo e Coco Mademoiselle. São os inspirados que eu tenho da Tipos. E eu tenho esse de bolsa aqui, que é... Eu coloco o nome. Lady Million Lucky, do Olympia Intense, do 212Tradicional, lá no Itressor, e do Scandal, ali atrás. E, então, esta é a prateleira que fica os solos da Tipos. E, por último, tenho essa prateleira, que ficou os quatro aqui, inspirados da Perfumês. Já saiu um vídeo sobre eles no canal, o outro já disse que eu vou reutilizar o frasco. E nesse aqui, fica alguns decantes, que é daqueles que não tem borrifador, tá? Do Tabu, da linha Cristal e do Febo, tá? Que eu coloco nessas... E na última aqui, ficou meio vazio, tem umas sacolinhas. E aqui tem alguns backups, tá, gente? Que é o meus Crisca Mania, lá embaixo, por Blanca Noite, Crisca Drama. O meu Intense Opis, o meu perfume da Rihanna. Aqui tem mais um... Smack. Opa, caiu. E aqui tem alguns decantezinhos, que eu ponho os perfumes quando eu quero levar na bolsa, tá? Então, são esses todos os meus perfumes. Essa é a visão. Lá em cima, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta, que é só aqueles ali, e a última, que é só tranqueira, né, gente? Vocês sabem que eu tirei os Body Spice e os hidratantes dali, porque as prateleiras são muito baixinhas, ó, como vocês podem ver. Então, quando eu ia pegar atrás, né, pra ti não derrubar os da frente, é muito difícil. Então, por isso que eu deixo os maiores atrás e os menorzinhos pra frente, podem ver, ó. Os maiores sempre ficam atrás ou dois lados pra ficar mais fácil pra pegar, tá? E, gente, então, esses aqui são todos os meus perfumes. Tem 165, tirando os pequenininhos, que eu não conto, tá? Conto só os grandes. 165 perfumes ao total. Hoje, no dia 20 de maio, que é quando eu estou gravando, provavelmente ele vai sair só semana que vem, esse vídeo, mas tô gravando ali no dia 20 de maio de 2020. Ano que vem a gente faz de novo pra comparar o que que tem ainda e o que que não tem. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o meu joinha, não esquece o joinha. Tá chegando agora aquele de paraquedas, gosto de tipo de vídeo, gosto de perfume, cheiro, hidratante, dicas, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, coloca lá em todas pra te receber todos os vídeos que vai vir por aí que tem muito conteúdo pra postar pra vocês. E é isso, meus amores, um beijão pra vocês, gente. Desculpem se eu tremi muito, se eu tô muito ofegante. Cansa, gente, gravar vídeo segurando o celular. Mas é isso, amores, um beijão, fiquem com Deus, até o próximo, tchau, tchau.